O senso comum diz que o mundo mudou, mas a ONU e o seu Conselho de Segurança continuam iguais. Em tese, isso exigiria uma reforma para que a ONU e o Conselho de Segurança se adaptassem a um mundo que não é mais o mundo de 1945, que não é mais o mundo da Guerra Fria. O senso comum é muito simples, como ele sempre é, e as coisas são bem diferentes. O mundo mudou, a ONU também e o Conselho de Segurança também. Ele funciona bem ou ele funciona mal? Ele funciona mais do que se pensa. Ele faz muito mais coisas do que jamais fez. Ele tem falhas gravíssimas e desequilíbrios imensos, que dizem menos respeito à sua composição e ao problema famoso do direito de veto, e mais em relação ao seu funcionamento, às suas prioridades e às suas orientações políticas. Tudo isso está em discussão nesse seminário, extremamente interessante, porque ele produz uma ponte entre o Ministério das Relações Exteriores, a academia e a imprensa e as organizações não governamentais. É uma discussão mais do que necessária, 20 anos depois, do Brasil, junto com outros países do G4, terem começado a sua campanha por uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Uma campanha que até agora não levou a uma reforma e que talvez agora ela mesma precise ser reformada.